atenção aberto barro aqui é o morador da travessa projetada fazendo esse vídeo aqui para enviar especialmente para você para você ver como é que está essa rua aqui a rua está precária arriscado de ter um acidente a qualquer momento o carro já quase não passa mais aqui passa por dentro dos matos olha a situação dessa travessa aqui ó travessa projetada no bairro de são francisco olha aqui ó aqui é o morador dela que está filmando e gravando o áudio aqui para você ver a situação dessa rua entendeu tem muitos moradores aqui ele já não aguenta mais essa situação olha aqui ó olha como é que ela está aqui ó é cobra aparecendo direto inclusivamente apareceu uma cobra na minha casa uma jiboia não cheguei a matar mas eu acionei o corpo de bombeiro militar vieram buscar esse animal que essa cobra que estava no teto da minha casa entendeu e eles levaram para levar para algum lugar para soltar ela e não vale a pena matar uma bichinha entendeu porque ela não é ofensivo não mexe com ninguém entendeu tem isso aqui tô gravando para você ver a situação dessa rua travessa projetada no bairro do bairro francisco é igual uma cachoeira vou mostrar para você a situação situação daqui ó aqui são os matos os carros passam quase já beirando as porquê que tem aqui nos matos no terreno maldito cheio de mato então nós precisamos da sua ajuda e você pode conversar com o prefeito francisco na gibe é amenizar essa rua mas eu digo uma coisa se botar a pissarra não adianta não vai adiantar nada tem que botar uma manilha para poderá passar por baixo entendeu que aí sim aí da gente se botar a pissarra a água continua levando toda a pissarra tá bom abraço meu querido e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.